E fala aí moleca adianta, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bumbico para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar dando uma notícia para você que joga FIFA na antiga geração, FIFA 18, no Playstation 3 ou no Xbox 360, não FIFA 18, FIFA 17 né? Então, é mais uma atualização do vídeo que eu já fiz, falando a minha opinião se lançará FIFA 18 e PES 2018 para a antiga geração. Então, nesse vídeo que eu estou falando, vai estar aparecendo aí no card aqui em cima, não sei, aqui em cima. Então, eu falo a minha opinião, ou seja, eu não estou dando notícia nenhuma, não estou confirmando nada, eu estou falando que na minha opinião não iria lançar FIFA 18 para a antiga geração. Então, mano, muitos inscritos também concordaram comigo, então um inscrito do canal me mandou esse site aqui, velho. E eu não sei, cara, eu não sei, esqueci o nome dele agora, mas eu não sei se é verdade isso que esse site está dizendo, mas eu vou falar um pouco para vocês. E muitas coisas aparecem, né, todo dia, de notícias que vai lançar ou não. Não é o caso desse site aqui, desse artigo, que mano, acreditem, ele foi botado no ar em 2013, velho. E como ninguém nunca viu isso, então me mandaram aí esse site, é do Manual da Tecnologia, caso alguém queira ver com mais clareza o que eu estou falando, vou deixar o artigo completo aqui na descrição, beleza? Então, hum, ele diz que o jogo será lançado para a sétima geração até 2017, lembrando, ele foi feito em 2013, ou seja, até 2017, não até o jogo 17, né, não até o FIFA 17, mas até o ano de 2017. E lembrando, o FIFA 28 lança no ano de 2017, não é certeza que vai lançar, mas eles estão dizendo aqui que aí confirma. Então, por ser tão antigo, sempre vai ter aquelas dúvidas, as pessoas falando que não, né, cara? Então, eu vou ler um pouquinho algumas coisas para vocês aqui. Na opinião deles, isso foi, mano, foi acartada, cara, foi, eles acertaram em cheio nisso, porque de acordo com eles, todo mundo que joga na antiga geração, é, vem, sonha, né, meio que, você sonha em jogar a nova, a nova versão daquele jogo. Como assim? Você joga o videogame no Playstation 3 e no Xbox 360, mas você tá querendo, tipo, você imagina como é que é jogar na nova geração, né, no Xbox One e no Playstation 4. E, de acordo com eles, é muito importante vocês lançarem isso, porque esse, essa sétima geração vendeu 142 milhões de consoles, ou seja, coisa pra caramba. E eles acham que é bom você lançar durante os três anos, né, que seria no caso, pra quando parasse de lançar, a galera meio que comprar e mudar pro jogo da nova geração. Então, aqui, ó, eu vou ler uma parte aqui, o tristinho. Analisando a série FIFA, ainda temos, ainda teremos para a Playstation 3, Xbox 360, o FIFA 14, que no caso ainda ia lançar o FIFA 14, o FIFA, o FIFA World Cup, né, 2014, Brasil, o FIFA 15, o FIFA 16, o FA Euro 2016, que eu não sei se esse jogo lançou, pelo amor de Deus, me diga aí nos comentários que eu nunca ouvi falar desse jogo, eu só soube de uma DLC que lançou no PES, mas isso é outro assunto. O FIFA 17 e... como assim? Só o FIFA 17? Não, eles falaram. E não para por aí a grande chance do FIFA 18 também entrar nessa lista. Afinal, no segundo semestre de todo ano é lançado um jogo com título do próximo ano. Assim, poderemos ter o FIFA 18 no final de 2017. Isso é o que eu acabei de falar pra vocês. Não sei, cara. Mano, isso já me deixa bem feliz, porque vale a pena lembrar que eu, eu assumo que eu não achei que lançaria. Galera, eu não achei que nem lançaria o 17, ou seja, diziam que nem lançaria o 17. Eu achei que lançaria, só que o 18 eu falei, caramba, mano, eles já estão lançando há 4 anos pra antiga geração, não, pra nova. Por que eles lançariam de novo pra antiga? Então eu falei, não, o 18 não vai lançar, não é possível. E eu fiz um vídeo dando a minha opinião de que não lançaria, deixei muito bem claro no vídeo isso. E, pelo jeito, o site aqui tá falando que vai se lançar, velho. Espero, mano, espero. O site já tá no ar há 4 anos, esse... Ó, tá aqui. 28 de maio de 2013, às 5h52, esse site foi... Não, esse artigo foi lançado. Então, tomara sim que lance, né, galera. Todos nós queremos, porque eu sei que muitas pessoas que me seguem são da antiga geração. Por eu fazer vídeo da antiga geração, eu gosto bastante. Por que eu ainda não mudei pro videogame da nova? Porque eu gosto mesmo de fazer vídeos da antiga geração. Só vou mentir pra vocês, eu não sou muito viciado em games, eu não jogo livremente, assim. Eu jogo muito pouco, o próximo processo eu jogo muito pouco. E eu quero o mesmo Xbox 360 pra eu ser um youtuber diferente do que os outros. Eu não quero pegar um Playstation 4, videogame da nova geração, pra ser só mais um, cara. Só mais um, competir com grandes. Então, vai ser muito mais difícil de crescer. Então, eu quero ser da antiga pra pegar o público que joga na antiga e se divertir comigo aqui, né, galera. Mostrar que não precisa um videogame de nova geração. Galera, mas se diverte com um da antiga mesmo, né, mano. É isso que eu quero mostrar. Então, se eu ver que vai lançar o FIFA 18, eu espero pro outro ano pra comprar o Playstation 4. Não tem problema, né. Mas se não lançar, cara, nós vai ter que comprar, né, mano. Porque senão, o que que vai acontecer? Lançar patch, eu acho que não lança de FIFA 18. Mas patch também é horrível. Patch de PES, lança sim. Se parar de lançar o PES, vai lançar patch sim. Então, mas eu acho que pode lançar sim. Só que o Konami, agora. Konami falou que vai lançar PES até lançar. Nova geração, eles vão lançar pra antiga também. Então, isso daí foram o que me disseram. Os escritos que me disseram isso, mas eu não sei se é verdade, beleza. E se isso for verdade da Konami, excelente, cara. Excelente, vão lançar pra antiga e pra nova junto, beleza. E do FIFA, EA, no caso, eu não sei. Fala que até 2017, o link vai estar aqui na descrição, um ativo completo pra você dar uma conferida. É no manualdatecnologia.com E, galera, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal, apertando o botão vermelho. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí da notícia. Eu gostei, eu gostei bastante, galera. Eu gostei bastante o assunto pra vocês, porque eu achei que eu não ia lançar. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que vai lançar ou não. É um rumor. Isso vai estar no ar há quatro anos, quase. Vai fazer quatro anos. Então, mano. Não sei se vocês confiam. Tem muita mais coisa pra você ler. Eu só falei algumas coisas, beleza. Então, galera. Já se inscreve no canal. Clica aí no gostei. Até a próxima. E falou. E falou. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma